Música Último ensaio técnico no Curral do Garantido lotou a Baixa do São José na noite desta terça-feira 25. Hoje o Bomba se prepara para seu primeiro ensaio no Bombódromo. Música O Garantido está confiante na vitória no 48º Festival Folclore. A Baixa do São José é o templo sagrado de uma nação, onde a arte a fé se uniu. Durante toda a semana os brincantes do Boi do Povão ensaiaram em ritmo frenético para entrar na arena e levar a vitória no ano do centenário. Música Em seus últimos preparativos, o Boi do Povão quer estremecer o Bombódromo e levantar a torcida. Música 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 Música